Oi, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vlog, gente. Tô descendo aqui de onde eu moro pra pegar a Kombi, né? Que com esse vírus aí o ônibus não passa no horário certo. Daí eu vou comprar algumas coisas hoje pro bebê e vou mostrar pra vocês, tá bom? E é isso. Essa sessão aqui, ó, tem essas coisinhas de bebê, tem caixa organizadora, tem esse cestinho de lixo pra pôr fralda. A bacia, gente, é essa, só que, se eu não me engano, ela tem 15 litros e eu vou optar por pegar a banheira, né? Porque o bebê tem muita roupa pra lavar, eu vou optar pegando essa, que é de 22 litros. Eu acho que compensa mais, tá? A banheira, ó, a bacia no caso, né? 15 litros. A banheira, ó, a bacia no caso, né? E aí, amada, já cheguei em casa, né? Já tomei banho. E agora eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei e também umas coisinhas que eu ganhei e também um kit best, o que eu ganhei, tá? O kit best, ele é usado, uma amiga de minha mãe que deu. Gente, kit best é muito fofinho. Comprei esses shampoo, condicionador e sabonete líquido. Esse sabonete líquido não é da cabeça aos pés, tá? Só é pro corpinho. Cada um tem 200ml. E a validade deles, eu comprei com a validade boa, tá? De, vai vencer em 2023, ó. Os três, tanto shampoo, condicionador e sabonete líquido. Os preços eu achei bem bom. Foi, o sabonete líquido foi, deixa eu focar, gente. 9,85, sabonete líquido. O condicionador, 9,58 centavos. E o shampoo foi 8,99. Comprei esse sabonete da Pompom Camomila, em barra. Fala que é um sabonete acalmante, né? Que ele também tá com uma validade bem boa. 9, de 2022. Comprei esse contonete aqui. Esse daqui, ó. Comprei baratinho, 13,15 da Creme. Esse daqui contém 75 unidades. Esse aqui é pra limpar o umbigo do bebê. Comprei também esse pacote de algodão da Creme. Foi 7 reais. Ele tem 95 gramas. Eu comprei ele pra também limpar o umbigo do bebê. Junto com o contonete. Aí eu comprei da mesma marca. Aí depois eu vou comprar um pra limpar o ouvidinho, né? Esse aqui é pra umbigo. Comprei também esse balde. Vou mostrar pra vocês ele. Ó o balde. Ele tem... Vou procurar aqui quantos litros ele é, gente. Pra mostrar pra vocês. Ele tem 13 litros. Esse balde. Ele foi 20 reais. Um preço também bem conta. Que a qualidade dele é boa. Pelo menos eu achei. Como falei com vocês, né? Eu optei por pegar a pura banheira. Ele já tem a banheira dele ali, tá vendo? Só que aqui é pra lavar as roupinhas, tá? Porque essa banheira, ó... Ela é 22 litros. E a bacia, se eu não me engano, só tinha 15 litros. Então, como tem bastante roupinha, eu optei por comprar essa... Essa banheira, tá? Aí depois eu vejo se eu vou comprar a bacia ou não. Que a bacia é bem pequenininha, como vocês viram aí. A qualidade dela também é boa. Eu vou utilizar só pra lavar a roupa do bebê mesmo. Ela também foi 20 reais. Eu achei uma qualidade bem boa, ó. Tem um negocinho pra soltar água. E a marca dela, gente... Essa aqui, ó. A Doleta. A Doleta Baby. Bebê. E a do balde também é a mesma marca. As coisas que eu comprei foi essas coisas. Tem mais coisas ainda pra chegar. Comprei pelo site. Aí eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Ele também ganhou esses dois pacotes de fralda de pano. É... 100% algodão. Tecido duplo, extra macio. Vem em 5 unidades. Foi a minha mãe que deu a ele. Eu abri em só um pacote. Ela é bem grande. Eu achei o tamanho dela bom. Tá? Um tamanho bem legal. O terceiro dela também é bom. Tá vendo? Tá aí. Ela mede aqui, ó. O que fala? 70 cm por 70 cm. E vem 5 unidades. Ó. 1... 2... 3... 4... 5... Aí. São assim branquinhos. Aqui, ó, já tem o enchimento. Isso daqui ela disse que era o trocador. Que daí só era colocar um plástico aqui. Aí depois a gente vai ver. Tem aquela parte que era a cabeceira e tem essa outra parte. Eu tô apaixonada, gente, nesse kit veço. Ele é muito lindo. Um azulzinho bem neutro. Aí se eu não botar o plástico pra usar como trocador, eu vou deixar aqui pro bebê ficar deitado em cima desse negocinho, ó. Porque ele tem uma almofadinha. Aí, deixa eu focar. Ah, aquele laço eu devo consertar ainda. Que eu coloquei só pra mostrar pra vocês verem. Então, amadinho, essas coisinhas que eu mostrei pra vocês nesse vídeo que eu comprei hoje no centro foi que um tio meu me deu o dinheiro e eu me comprei o que eu quisesse pro bebê, tá bom? Essas coisinhas, os balde, a banheira, essas coisinhas, shampoo, essas coisinhas que eu mostrei pra vocês, tá bom? E é isso. Falta também chegar uns lenços umedecidos. Aí quando chegar eu vou mostrar pra vocês, eu comprei pela internet que foi de presente dele também. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E se é novo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com amigos e familiares e é isso. Tchauzinho e até o próximo vídeo.